Um homem ainda não identificado foi filmado roubando casas no bairro do Educantos. O que ele fazia? Ele se aproximava da casa e pegava a fiação elétrica da residência. Uma dessas residências conseguiu pegar o momento dessa ação criminosa e contou que ficou sem energia após esse delito. Nas imagens, o homem chega de cara limpa, ele nem tenta esconder o rosto. Ele chega, rouba o fio elétrico e sai correndo. Moradores relataram, inclusive no local, que essa situação é muito recorrente e quem fica com o prejuízo e com os danos são os moradores. O caso agora deve ser investigado pela polícia para tentar deter esse criminoso.